Em mais um corte da nossa live especial, você ficará sabendo tudo sobre a maligna. Ela poderia mesmo ser uma feiticeira? E também, já que a feiticeira tem o poder de dar todas as forças para o campeão e também de retirar esse poder, porque ela não fez isso com o esqueleto. Tudo isso e muito mais após a vinheta, já vai deixando aquele seu like maroto e vamos debater juntos também. Não fazia sentido a maligna ser a feiticeira, porque o poder era passado de mãe para filha. E algo que não é verdade, isso não é verdade. E eu queria que o Josialdo e o Tassis, quem quiser complementar, porque tem a história da feiticeira e eles vão corrigir aí uma parte aí do errozinho do vídeo anterior para vocês aí em primeira mão. Qual a verdadeira história da feiticeira? É passado de mãe para filha? É hereditário? É sanguíneo? Então, eu vou começar, o Josialdo conclui. Então, como é que é a história da feiticeira? A feiticeira de Grayskull, ela não é de mãe para filha, né? A primeira feiticeira, primeiríssima, lá quando os antigos criaram o Templo da Sabedoria, que é o nome verdadeiro do castelo de Grayskull, eles colocaram uma guardião, a sacerdotisa lá, que era a feiticeira original. Então, essa feiticeira, ela ia escolhendo sucessoras. Podia ser filha? Podia. Mas não necessariamente é a filha, tá? Ela escolhia sucessoras em que ela passava o legado, que ela passava o manto. Então, aquela efígie que a feiticeira carrega, tipo da águia, é uma efígie que a sacerdotisa de Grayskull escolhe, tá? Então, calhou de ser a efígie da águia sempre sendo passada adiante, adiante, adiante. Ah, mas por que a Maligna está com a efígie do morcego? Foi a efígie que ela escolheu, certo? Na série, possivelmente, isso é uma especulação, na série agora, Maligna pode ser a próxima feiticeira de Grayskull, e ela assumiu a efígie do morcego. Então, essa que está aparecendo aí agora, essa é a feiticeira anterior à feiticeira que deu a espada do poder carregado. Otácio, é como se fosse um simbolismo da feiticeira que seria? Seria uma feiticeira Malegna? Maligna? Maligna. 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 E quando assume outra... Esse manto que ela veste, a parte superior do animal, o que significa o reinado dela, é isso? Então, é mais um tótem, vamos chamar dessa forma. É o tótem da águia que é a efígie dela, a efígie animal dela. Então, essa feiticeira aí, que está aparecendo agora, essa é a feiticeira que passou o legado para a feiticeira que a gente conhece, que é a feiticeira que deu a espada do poder carregado. Essa que está aqui, essa que está aqui, não é isso? Exatamente. Essa se chama... Essa que está aqui atrás. Essa se chama Caduck Angle. É o nome verdadeiro dela, não é engraçado, mas é esse, desculpa. Não sou eu que escolho. O nome dela é... É a feiticeira... É a feiticeira... Miss Miss America. Pois é, ela já acredita-se, pelo menos no quadrinho, na wiki de Master of the Universe, a Caduck já tinha pra lá de 300 anos já como feiticeira. Ela aparece nas feições dela, que ela já está bem idosa, e ela passa o legado para a Tila Nark, que é o nome verdadeiro da feiticeira. E quando ela retorna para Grayscale, depois de receber o legado, a Caduck Angle não estava mais lá, só estava os trajes de feiticeira em cima do trono, daquele trono que a feiticeira fica sentada. Então a Tila Nark passou a morar, a residir em Grayscale. E como ela recebeu o efígio do Falcão, o Falcão não pode sair de dentro do castelo. Ela não pode andar fora do castelo, por isso que ela tem que se transformar na águia chamada Zoar, que é o nome do Falcão. Vira um nome. O nome da águia é que é Zoar. Essa águia aparece lá na série de 2002. A verdadeira, a original, é um falcão gigante, gigantesco. Então acredita-se que seja o espírito da feiticeira original que seja aquela águia. Então é por isso que a Tila Nark precisava se transformar naquela águia para deixar Grayscale. É a única maneira dela sair de dentro do castelo. Ela é uma prisioneira dentro do próprio castelo. Ela não pode sair mais no momento que ela assume a efígio do Falcão. Então ela fica poderosíntima lá dentro. Lá dentro do castelo. José, você quer complementar alguma coisa? E concorda aí com ela? É sobre essa questão da maligna. É o que nós pensamos, né? Conversando com o Tassi, a gente chegou à conclusão que deve-se ser... A maligna deve... Primeiro que... Malegle. A feiticeira atual está fruta. No final do episódio, ela está fraca. Quer dizer, a magia estava morrendo e ela estava morrendo junto. Ela estava morrendo junto. E quando o feiticeiro se torna o campeão, ele está com a espada, ele se tornou o campeão, né? Entre aspas. Como ele se tornou o campeão, acredita-se que ele deve ter nomeado, deve nomear a maligna, né? Sim. Nomear a maligna como o braço direito dele, que ela sempre foi o braço direito dele. Malegle. Então ele deve doar algum poder a ela, ou nomear ela. E, consequentemente, a Tilanar deve sair de cena em algum momento. Sim. Já que a gente já sabe que a Tila irá suceder ela, que a gente já sabe disso. Sim, sim. Então a maligna ocupou esse espaço vago. Uma das coisas que a gente debateu muito, eu e Tarsis, foi a questão dos antigos. Porque na série de 2002, é apresentado os antigos também. Só que eles não foram a dizer se eles são forças do bem, forças do mal. O campeão é do bem. Isso é apresentado em 2002. Como é também apresentado na série de 80. Então tá isso aí. Aí entra algumas perguntas. Será que os antigos são neutros? E aqueles que conduzem o poder deles é que definem como serão as coisas? Entendi. Só tá explicado, né, galera? Você tá vendo aí, cara, o quanto de mitologia e o quanto de coisa... o Kevin Smith poderia ter melhorado esse jogo e se tivesse formado essa bancada? Meu, meu, só isso. O Josialdo, poxa, Josialdo, chega assim. O Ronaldo, chama a gente. Ô, Kevin Smith. Poxa, cara. Kevin Smith vai chegar no Josialdo, vai falar, Josialdo, como é que a gente vai fazer pra gente explicar algumas coisas? Olha, esse plot da Atila... Muito raso, muito raso. junto ali com a fenteceira enfraquecida. Era suficiente. Não precisava de nada daquilo ali. Não precisava absolutamente de nada daquilo. A história já tava feita. Já tava construída. Só que o cara quis marvelizar o negócio e acabou se lascando, cara. Só pra complementar... Só pra complementar... Esse episódio... O que ele teve foi essa, né? Usar determinados elementos que ele achava que seria legal, bombado, novinho... Exatamente, cara. Ele estragou algumas coisas, né? Mas o Loretto... Rapidinho, só pra complementar... Só pra complementar... Esse episódio aí... O título dele é justamente A Origem da Feiticeira. O nome desse episódio aí que aparece a Kuduki mostrando as duas espadas, né? Que é a da Xirra e a do Rimei. Esse episódio aí... Depois eu fui dar uma cavucada pra saber... Ele se passa... Quando Adam e a Dora ainda estão de colo. Sabe? Quando eles estão ainda crianças, bebezinhos ainda. É que a Kuduki... Ela fala pra Tilanar... Dizendo... Essas são as espadas do poder... Até... Meu, eu tô lembrado... Lembra até o texto. Essas são as espadas do poder. Chegará o dia em que o campeão de Eternia se levantará e a feiticeira de Grayskull irá dar o poder de Grayskull para ele. Na forma de uma dessas espadas. Ela ali... Já tava falando... O que a gente ia ver... Lá naquela longa metragem... O Segredo da Espada... Quem tá lembrado disso aí? Quem assistiu aqui? O Segredo da Espada... Foi uma longa metragem... Que fechou... Parece que foi a segunda temporada de Rimei. Que conta justamente como surgiu as Espadas do Poder. E como é que Adam e Adora receberam esse poder. É o episódio que inicia a série da Xirra. A série da Xirra inicialmente começa nesse longa metragem. E a Xirra, cadê? E a espada da Xirra? Ela aí, ó. Não, não, não. Nesse show. Nesse show. Nesse show. Nessa série atual. Então, não mostra. Não tá, né? Não tá. Olha o furo gigante. O furo gigante que tem no show. E eu não tenho 2002 também, não, viu? Não se... Não, mas lá não tem... Mas lá não tem o... Mas lá não tem a premissa da destruição da magia. Sim. Com que a espada seja ali o algo principal. Eu acho que uma das coisas que fica visível é justamente você forçar um protagonismo num personagem, tentando tirar todo o seu arco de personagem pra trazer pra esse personagem um outro arco. Esse é o grande problema desse show. É o grande problema. É como eu tava falando. Vocês explicaram muito bem. É uma história riquíssima. Extremamente interessante. Da Atila como a sucessora da Feiticeira. E a Feiticeira é mais poderosa do que o He-Man. Ela é, cara. Não tem... Não tem essa. Agora, ela tem limitações. Ela é uma... Ela tem uma função, como o próprio Carlos falou, de sacerdotisa. Exato. Todas as sacerdotisas, elas têm esse contato direto com a deidade, só que elas não conseguem ser campeões. E aí, você... Por quê? Porque você tem muitos poderes, mas tem várias limitações pra você ter aquele contato com as deidades, né? Então, justamente, muitas sacerdotisas não podem nem fazer sexo, ter relação com o sexo oposto, porque isso vai impedir que o seu corpo tenha todo aquele poder divino que ela tem ali diretamente com as deidades. Agora, só pra comentar, a sacerdotisa de Grayskull, ela tem um poder, falado isso na série de 2002, também, comentado no quadrinho também, a sacerdotisa de Grayskull, ela tem um poder que ela é a única que pode tirar o poder do campeão. Ela pode travar o poder do campeão. Tipo, ela pode dizer, entregou a espada e pelos poderes de Grayskull, ela não. Não, não tem. Não tem mais não. Tem mais não. Exatamente. E esse é o poder. Esse é o poder do sacerdote. Não é difícil do antigo. Galera, bora ler esse comentário aqui. Daniel Alves tá sempre na nossa live. Obrigado aí, Daniel. Daniel Alves aí, de São Paulo. Isso. Tá sempre nos canais da gente, né, Daniel? Aqui é tudo compartilhado. Daniel Alves, ele falou que, bom, eu acho que vão entregar tudo que os fãs estão pedindo pelo trailer, com o nível de lacração talvez baixa. Esperar a poeira baixar e ter uma, três ou quatro temporadas e voltar a lacrar, provavelmente. Tcherem. Tcherem.